Pessoal, estamos aqui na greve geral em Belo Horizonte. Aqui é muita chuva e muita gente. Trabalhadores de todas as categorias em greve, distribuindo nos caminhões de sol, está aqui a CUT, estamos todo o povo mineiro aqui na greve geral. Professores, trabalhadores do comércio, metalúrgicos, operários, trabalhadores rurais, índios, professores da rede particular, é muita gente. Está muito bonito o movimento. É a maior greve geral que nós já vimos no Brasil e aqui em Minas Gerais. E uma palavrinha, nós vamos derrubar o governo Temer. A greve geral é o sinal de que o Brasil não aguenta mais esta política de retirada de direitos. E é por isso que agora, a partir de já, a retomada da democracia, as eleições gerais no Brasil são as palavras de ordem que devem estar contidas em cada coração, em cada mente do povo brasileiro. Contamos com vocês, para a partir de já, não sairmos das ruas, derrotarmos as reformas da presidência e a trabalhista, que ainda terá que passar no Senado. E dar um recado claro aos deputados federais e senadores. Nós estamos de olho. Qualquer voto contra o trabalhador significará também um voto contra vocês na Câmara e no Senado. Um grande abraço, sempre na luta. Viva a greve geral, viva os trabalhadores brasileiros.